Duas pessoas foram encontradas mortas em uma zona de mata entre Jundiaí e Cajamar. Uma das vítimas, inclusive, é um motorista de transporte por aplicativo de Jundiaí, que estava desaparecido desde a semana passada. É isso mesmo, Rania Oliveira, você está nesse caso, você tem os detalhes pra gente? Boa tarde. Boa tarde, Barazal, boa tarde a todos. Exatamente, o veículo do motorista foi encontrado na tarde de ontem. Nessa estrada de mata, aí nós temos as imagens, o veículo estava bastante sujo e foi encontrado aí com dois corpos, o do motorista e de uma mulher. Segundo a polícia, os dois tinham marcas de tiro de arma de fogo. E segundo familiares que já identificaram as vítimas, a família do motorista disse que ele estava desaparecido desde quinta-feira à noite, depois que ele saiu pra fazer uma corrida para um suposto policial, que ele tinha conhecido na semana passada mesmo. Nós conversamos com a esposa dele, que deu detalhes da noite em que ele desapareceu. Vamos acompanhar. O Alex não viu maldade, acreditou mesmo que era um policial e deu o telefone. Quando foi na quinta-feira, por volta de umas 10h30, ligaram pra ele e pediram pra encontrar com ele em Osasco, que ia vir pra Jundiaí. E ele, eu sei quem é, eu sei o pai que ele é, o marido que ele é. Infelizmente, ele estava no lugar errado e na hora errada. Ainda segundo a polícia, há a suspeita de que o alvo do atirador seria essa mulher que estava com o motorista. E que o motorista só foi assassinado pra que não se tornasse uma testemunha desse homicídio. Mas a polícia vai seguir investigando, aguarda agora o resultado do exame das impressões digitais e também segue com a investigação, pra descobrir quem é o atirador e também a possível motivação do crime. Obrigado pelas suas informações, viu, Rani?